Ih, olha lá, o cara não sabia que dava pra carregar diamantes mais barato. Pois é, meu friendo, é possível. Pela Codan Shop você consegue diamantes muito mais em conta. Link na descrição. Enfim, rapaziada, vamos lá, velho. Vamos estar testando aqui o alfa bufado, né? Eu acho que eu testei, mas eu não cheguei a testar 100% no dia. Mas agora vamos tentar jogar com tudo que a gente sabe. Ou seja, nada. Bem-vindos ao Bingabonga Legendada. Ó, vou começar a fazer botinha mesmo. Deixa eu ver qual foi o farmar jungle, qual é mais rápido. A primeira causa um dano legal na jungle, será? Eu não faço a mínima ideia. Vamos ver qual causa mais dano. Ah, vou com a primeira mínima fé. É exclamação Koda, Fabião, exclamação Koda. Qual maga é bom contra Vexana? Pô, cara. Algum que, tipo, tem a mobilidade e consegue chegar nela rapidão, saca? Amigão. Peço respeito. Não aparece o link bundão. Porque não é esse comando, né, amigão? É exclamação Koda. E lembra de colocar o chat ao vivo, porque às vezes você deixa as principais mensagens, só. Pelo menos farmando rápido ele tá, tá? Nem ferrando que não morreu, tá? Pelo menos ele morre, será? Boa, velho. Nossa, que tiro lindo, tá, velho? Manda um... Tome-te, Yaru. Aí, ó, Pimba, meu gado. Pimba. Agora... Eita, será que vai ser solado? Aí não pode, papai. Aí não pode. Será que finaliza? Tá finalizando, beleza. Hum, já meteu marcha. E aí, do nada, beleza? Dive em três? É, cara, eu achei que eu matava a Melissa, né, velho? Nem me errando pra salvar, eu finalizei. Boa, nossa. Ô, que poderoso, tá? Gank não, velho. É inicialização poderosa. Ei, ela roubou? Acho que não, né? e aí e aí e aí e aí tem que dar de novo velho lá eu acho que o alfinha tá forte mesmo e aí e aí e aí e aí e aí pegou ainda Putz, morrer. Boa, boa. Ótimo mais, moleque. Voltar vai tomar. Voltar vai tomar. Ui. Vamos lá pegar o Red. E aí, Pedro, beleza? Putz, gastei Smite bem na hora do Lorde. Nem prestei atenção, hein? Sem Smite fazer ela. Tchau. Tchau. E aí 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 Foi um foi duas que o o tataruga né E aí E aí E aí E aí E aí o Tiagão provavelmente mais para frente vai ter tá mano boa volta levar E aí a cor da festa a parceria com vários jogos mano Sério né? Se ficar mirando a ult é uma animação diferente? É, vou pegar esse red aqui, blue e subo. Nossa, essa alfinha foi do lixo ao luxo, hein moleque. Ok. Aí não, Francola. O parame já foi também? Pro meu mid, mano. Nossa. Não devia ter parado, eu sabia que ela ia querer parar pra tentar me acertar. Nossa, olha o dano disso moleque. Nossa senhora. Ui! Caramba, se eu tivesse matado eu tinha pegado um pouquinho mais de vida com o Queen Spirit, tá? Mas esse vingança dele aí, não consigo ver o dano que eu tomei de vingança, mas me prejudicou. Tá, vamos lá. Turuuu. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Oh my. Incrível. Vamos ver. Eu to em live, Cabasso. Olha o que você vai falar. Oh, eu to em live. Deixa quieta. Eu to em live. Eu to gravando vídeo. Não, é que... Não, nada não, nada não. É, desinscrevam do canal aí do... Não posso nem falar o que que eu quero. Vou admonotizar o vídeo. Não, não. Pode ligar, tchau. Tchau. Estranho. Cala a boca. Dá até medo de atender esses moleque, velho. Dá até medo. Dá até um medinho. Ai, tomou. Ui, é muito mais que mesmo assim tomou. Presta atenção no drone quando eu mirar ult. Eita, calma. Deixa eu ver. Ai, cabelo teteia, né? Ai, não lembra, tá? Estou usando o Killing Spree. Eita é Lorde? Será? Eu vou iniciar, vamos ver onde sai. Eu acho que não chegou a passar não, né, velho? Ui, que medinho, hein? Eu ainda errei o Smite. Eita, eu fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Nossa. Morreu ainda. Porra, rapaziada. Eu fui tentar tirar o maluco, tá ligado? Sem querer. Me joguei pra cima, velho, velho. Mas tá bom. É o Bangles. Vamos ver o que vira aqui essa fight. GG é God demais, velho. Que fácil, era bot? Rapaziada, dava pra eu ter ido mais longe nessa APT, cara. Mas é por causa que eu errei algumas ult, né? Mas tipo, o maluco tava bonzão, velho. Tá pimba, velho. Tá pimba, velho. MVP... Não, não. Esse maluco chegou muito. Tá de novo, velho, velho. Não, lá vem. Vamos ver o comentário do cara só pra ele tomar o report. Qual a sua sorte. Meu Deus... Não, que bloqueei o maluco! Não, não. Tá num... Beleza.